Marcos capítulo 10, versículo 13, 16. A palavra de Deus diz assim. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse. Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam. Pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Quando nós olhamos para esse texto, é um texto bem pequenininho na realidade. Se repete lá em Marcos, em Mateus capítulo 19 e Lucas capítulo 18. Jesus está no meio de uma discussão teológica. E de repente essa discussão está pegando fogo, falando sobre divórcio, falando sobre leis, falando sobre reinterpretação das leis, falando sobre um monte de coisa. E alguns pais estão tentando entrar no meio daquela multidão e levar algumas crianças a Jesus. Como nós fizemos há pouco tempo aqui, para que Jesus intercedesse, para que Jesus orasse, para que Jesus imposse as suas mãos sobre elas, para abençoá-las de alguma forma. Mas aí os seus próprios discípulos, que estavam envolvidos naquela discussão teológica, naquele assunto doutrinado, naquela conversa de igreja, impediam as crianças de chegar até Jesus. De repente, Jesus solta uma verdade, um ensino, que era desconhecido das pessoas. O reino de Deus é o reino das crianças. O reino de Deus é ganho por aquele que se torna parecido com uma criança. Se alguém quer ir para o céu, trocando em miúdos, precisa parecer com uma criança. Se alguém quer ter o reino de Deus dentro de si, precisa se tornar uma criança. Se alguém quer ser mais parecido com aquela identidade, ou possuir aquela identidade de um habitante do reino de Deus, precisa se parecer com uma criança. Eu fico imaginando as pessoas atônitas, olhando para esse ensino e perguntando, mas como é que é isso? Não entendi nada. Então vamos tentar olhar para esse texto e procurar entender as lições por trás dele. E como deve ser o nosso comportamento, aqueles que almejam ser mais parecidos com Jesus, e aqueles que almejam morar no céu. Porque se eu for fazer essa pergunta, que é até absurda aqui no meio de vocês, quem quer ir para o céu? Levante sua mão. Eu sei que tem gente que vai levantar as duas mãos e alguns ainda levantarão os pés. Para confirmar mesmo que quer ir para o céu. Mas, tem algumas restrições. Vamos ver o que Jesus ensinou, então? Olhe comigo, por favor, versículo 13. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. A primeira lição está nesse versículo. Jesus não despreza ninguém. Jesus não rejeita ninguém. Jesus recebe as pessoas, mesmo aquelas pessoas que talvez não teriam muita importância para o contexto. São abraçadas por ele. São recebidas por ele. São amadas por ele. É óbvio que, às vezes, os seus seguidores, os seus discípulos, aqueles que se dizem discípulos de Jesus, repreendem ou criam um certo tipo de atrapalho entre essas pessoas e Jesus. Vamos falar a verdade. A nossa linguagem é chata. Quando você começa a falar o crenteza, até os crentes não entendem. Isso não restringe? Isso não atrapalha? Por vezes, sim. E se você começa a estudar um pouquinho mais, estuda um pouquinho de teologia, estuda um pouquinho disso, daquilo, a tua linguagem fica mais incompencível ainda. Mas, aí, Jesus diz que você tem que falar como uma criança. Você tem que ser como uma criança. Você tem que absorver o mundo como uma criança. Então, Jesus não rejeita ninguém. Jesus não rejeita o mais simples. Jesus não rejeita o mais intelectual. Jesus abraça a todos. Mas, nesse caso, Jesus aponta para as crianças. Então, se você quer receber ou quer entender o que era o reino de Deus em você, vocês precisam entender como é o comportamento da criança. Nós precisamos entender como é que é o comportamento da criança. A primeira coisa que eu olho quando vejo os meus filhos, por exemplo, é que criança não trabalha. Criança não trabalha. Alguém trabalha por ela. Quando pensamos nessa verdade relacionada a Deus, Deus quer trabalhar por nós. Ele quer assumir o nosso serviço e produzir por nós. A sua empresa não deve ser administrada por você. A sua casa não deve ser administrada por você. A sua faculdade não deve ser administrada por você. A sua vida não deve ser administrada por você. Tem alguém que se preocupa mais com você do que você mesmo. Então, se você sossega, descansa, entrega nas mãos dele, você vai desfrutar do melhor. Meu filho acorda, sai do quarto dele, vai me cutucando, assim, até eu acordar. E começa... Ele faz um sinalzinho, assim, pra mim. Ele faz assim, ó. Quero beber todinho. Ele não fala porque se ele acordar a mãe dele, a mãe dele vai ficar brava. Então, já aprendeu uma língua de sinais aí pra se comunicar comigo. Aí eu levanto, vou. Você quer frio? Você quer quente? Você quer uma torrada com manteiga? Você quer torrada com doce de leite? Você não quer torrada? Eu acordo, eu tô morto de sono. Eu tô cansado ainda, eu quero dormir. Mas, ao mesmo tempo, eu sou despertado por alguém que eu amo e eu quero oferecer o meu melhor pra ele. Um todinho quentinho, uma torradinha com doce de leite, que o santo vai lá pra Argentina e traz pra mim. Aí eu só reparto com meu filho, não adianta pedir. É só com meu filho. Então, passa um pouquinho de doce de leite, eu lhe dou pra ele e fico olhando ele comer. Pra, de alguma forma, perceber nas expressões dele se aquele negócio tá bom, se tá gostoso. Porque aquilo, pra mim, é prazeroso. Eu fico imaginando que é assim que Deus olha pra nós, como seus filhos. Ele fica vendo você se matando, tentando resolver os teus problemas, as tuas dificuldades, as tuas limitações, as coisas que você tem pra resolver. E fica assim, filho, eu quero fazer esse todinho pra você. Eu quero fazer essa torrada pra você. Eu quero passar esse doce de leite. E você, não? Eu sou adulto suficiente pra resolver tudo isso. Eu vou conseguir. Não se meta. Deixa comigo. Criança, não trabalha. Criança, recebe um serviço de alguém que o ama. Então, se você quer se tornar uma criança, deixa Deus trabalhar por você. Quer se tornar uma criança? Deixa Deus trabalhar por você. E deixa Deus trabalhar em você. Sem dúvida alguma, você não vai se arrepender. A segunda coisa, é que crianças não fazem nada sozinhas. Se vão fazer as coisas sozinhas, se quebram inteira. Ou quebram as coisas. As crianças precisam de ajuda de seus pais ou de um adulto pra desenvolver seus afazeres. Nós precisamos da ajuda de Deus pra desenvolver nossos sonhos, vontades, projetos. Sejam eles relacionados à nossa família ou pessoais, ou não. Eu e você precisamos da ajuda de Deus. Quantas vezes nós já demos trombada na vida tentando fazer as coisas sozinhos? Sozinho não vai dar. Não dá. Precisamos da ajuda de Deus. Crianças estão aprendendo sempre. Aprendem a observar em seus pais. Aprendem com seus professores. Aprendem fazendo algo sério pra elas. Brincar. Crianças estão abertas para aprender sempre. E estão aprendendo e se desenvolvendo sempre. Sem você perceber. As crianças estão ao seu lado aprendendo. Eu de vez em quando invento de estudar hebraico. Pra ler a Bíblia, o Antigo Testamento e tal. Saber uns termos aí. E de repente falar aqui umas palavras bonitas pra você. As interpretações e tal. Eu tava lendo em voz alta um dia. E aí meu filho tava sentado do meu lado. Eu falei, ah, boquer tov. Bom dia. E eu falei uma vez isso e meu filho, o que que é isso, pai? Eu falei, bom dia. Isso já foram meses. E um dia minha filha começou a querer balbucear algumas palavras. Blá, 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 blá. Só ela entende. Mas aí a gente fica fingindo que ela tá falando alguma coisa. Aí meu filho chegou e falou, pai, ela tá falando hebraico. Ela falou, boquer tov. Eu olhei pra ele e falei, meu Deus, cara. Fala uns dois meses que eu falei isso pra você. Você ainda lembra? Crianças aprendem sempre e em todo tempo. Se você quer se tornar uma criança, aprenda sempre e em todo tempo. Seja no tempo de luta, seja no tempo de vitória, seja no tempo de paz, seja no tempo de conflito, seja no tempo de alegria, seja no tempo de tristeza, seja no tempo de fartura, seja no tempo de pouca coisa. Aprenda sempre. Não desperdice as oportunidades que a vida te dá de aprender, de crescer, de se desenvolver, de se tornar um ser humano melhor. Porque o reino de Deus são dessas pessoas que aprendem e que ao aprenderem, reconhecem que precisam aprender mais. Porque não são boas o suficiente. E o ato de aprender revela a cada um de nós quem nós somos. Isso é impressionante. Você acha que você está bom? De repente você se encontra com alguém que está mil anos luz, distante de você. E se for um japonês, dois mil anos luz. Parece que os japoneses nascem para passar no vestibular de medicina. E você se mata estudando medicina e passa em enfermagem. Foi mal. E é muito interessante isso porque quando você se abre para aprender, toda informação, toda experiência se torna uma lição. Uma lição de vida. Um aprendizado surpreendente. Um motivador diferente. Uma história que se transforma. Aquilo que se transforma em alguém que consegue lidar com as dificuldades do dia a dia. Você tem tentado fazer o trabalho de Deus? Ou deixado ele trabalhar por você? Você tem tentado resolver suas situações de vida sozinho? Ou tem confiado a Jesus suas lutas? Você está aberto para o aprendizado? Ou tem achado que sabe tudo? Até mais do que Deus? Se para uma criança, aprenda com as crianças. O versículo 14 ainda. Olhe comigo, por favor, esse versículo. Diz assim. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse. Deixem vir a mim as criancinhas. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. O reino de Deus pertence aos que são semelhantes a crianças. Se você quer ir para o céu. Se você está sonhando com o céu. Aprenda com a inocência. Aprenda com a humildade. Aprenda com a simplicidade. Aprenda com a dependência. Aprenda com a sinceridade. Aprenda com a confiança e fé que tem uma criança. Aprenda com a humanidade. Aprenda a olhar para o mundo de outra forma. Com outra perspectiva. Você tem aprendido com os pequenos mestres da sua vida? Mesmo as pessoas mais inferiores. Sejam elas crianças ou não. Que você olha para elas como sendo pequenas. Podem te ensinar algo grandioso. Gigantesco. Que ninguém mais. Seja essa pessoa com status invejável ou não. Pode ensinar você. 1 Coríntios 12, 22 diz que os membros do corpo que parecem ser os mais desnecessários. Na realidade são os mais importantes. Você tem aprendido com as pessoas que você julga o inferior? Sejam elas crianças? Sejam elas pessoas que estão ao seu redor e você olha para elas como você acima delas? Você está aberto para aprender com a inocência, com a humildade, com a simplicidade, com a dependência, com a sinceridade, com a confiança e fé de uma criança? A palavra de Jesus nos inspira a olhar para as crianças como mestres a nós outros. Por exemplo, a serem observadas, como exemplo, para serem observadas, aprender através do seu comportamento, das suas escolhas, do seu ensino, das verdades que elas transmitem a nós. Desculpa, hoje eu estou falando demais do meu filho, mas lembrei de outra história. Eu e minha esposa nos propomos a fazer um jejum, mais ou menos um mês, jejuando pela saúde dele. Ele nasceu com dermatite atópica. E esse é um negócio chato pra caramba. Fala a verdade. Se está quente, fica ruim. Se está frio, fica ruim. Não tem tempo bom. E se coça, e não dorme direito. E isso é muito chato. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos orar, vamos jejuar, vamos pedir pra que Deus cure o nosso filho. Eu tenho fé que Deus vai curar. E aí nós começamos essa jornada juntos. Orando, jejuando, orando, jejuando, orando, jejuando o mês. Orando, jejuando, terminou a nossa oração e o jejum. Aí eu cheguei um dia pra orar com ele. E eu orava todos os dias, mais ou menos, por essa situação, pedindo Deus cura, cura, cura o Iã. No último dia do jejum, ele terminou a oração, ele abriu os olhos e falou, pai, por que você fica orando todo dia por isso? Eu falei, é porque o pai quer que você seja curado. Mas Deus não quer que eu seja curado. Eu dei um passo pra trás, assim, da onde que você tirou isso, filho? Cada pessoa nasce do jeito que Deus quer, pai. Deus me fez assim. Eu sentei, assim, no cantinho da cama. Fiquei pensando nisso. Fui pra minha cama, coloquei a cabeça no travesseiro e fiquei, Deus, será que é isso mesmo? E aí eu lembrei de diversos textos bíblicos. Por exemplo, quando Paulo diz que ele tinha uma deficiência nos olhos e ele orou durante algumas vezes e pediu assim, Deus me cura. Deus chegou pra ele e falou, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você não olhar pra sua limitação, você vai se achar. Então é melhor você ficar com essa doença do que eu te curar e você começar a se achar melhor do que todo mundo. Mais ou menos isso que Deus disse pra Paulo. Aí eu parei, olhei pro meu pé. Eu tenho um pé atrofiado, meu pé esquerdo. Não cresceu o dedo. É feio pra caramba, não vou mostrar não. Não me olha assim, não vou mostrar, não vou mostrar. Para, para, não vou mostrar. Não olha assim. Eu sei que quando eu falo do pé, todo mundo quer ver. Até você, não olha assim, Carol, não vou mostrar. E aí, por muito tempo eu vivi com esse negócio. Puxa, por que esse dedo não cresceu? Por que esse negócio? Olha só, virei piado. Na escola eu era o 19,5. Todo mundo no Pará ia de chinelo, só eu ia de sapato pra escola. Com vergonha. Não queria ser chamado de 19,5. Mas tá aqui. A minha fraqueza se mostrou a minha fortaleza. E quando eu falo para as pessoas que eu trabalho, são pessoas com deficiência na sua maioria, juntando os grupos que eu trabalho na igreja, dá duas, três vezes o grupo que se reúne na quarta-feira. Então, nós temos ali esse grupo de cadeirantes e eu falo, ah, eu tenho uma deficiência. Eles, opa, nosso pastor é deficiente. Aí, quando eu chego na sexta-feira para falar com os deficientes visuais, ah, eu tenho uma deficiência. Oh, nosso pastor é deficiente. Ou no sábado, quando eu vou nos surdos, ou no domingo, quando eu apareço nos deficientes intelectuais, ou em outros grupos, isso acabou sendo uma identificação que eu tenho com eles. Mas poderia ser outras coisas. Poderia ser a desgraça da minha vida. Não poderia. Poderia ser a coisa mais horrível que eu carrego na minha história. Não poderia. Poderia ter gerado um trauma destruidor no meu ser. Poderia ter gerado uma raiva, uma afronta, um certo tipo de sentimento de repulsa contra Deus. Por que Ele me fez assim? Mas virou o contrário. Uma bênção na minha vida. A minha fraqueza manifesta o poder de Deus. Então, quando eu me torno uma criança, eu também reconheço que eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém. Você precisa de alguém. Você precisa de alguém. Esse alguém é Deus. Mas esse alguém pode ser outras pessoas. Pessoas que estão ao seu lado, que não desistem de você. Que te animam, que depositam fé, esperança, tem carinho, segurança, te abraçam, estão sempre presentes, choram quando você chora, se alegram quando você se alegra. Não desistem de você. Porque você é a pessoa mais importante da vida dessas pessoas. Então, não desista de você. se torne uma criança e se abra para aprender com as circunstâncias. E se Deus te criou desse jeito, sem dúvida alguma, é para que a glória de Deus se manifeste de alguma forma. Você não entende nesse tempo. Mas daqui a uns dois dias, três dias, você vai entender. Você tem aprendido com os pequenos mestres? Ou melhor, você tem se assemelhado aos pequenos? E por último, queria pedir para você olhar comigo novamente o versículo 15 e 16, que diz assim, Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. A terceira verdade é que todos precisamos nascer novamente para entrar no reino de Deus. Como é esse negócio de nascer novamente? Essa pergunta já foi feita. Em João capítulo 3, Jesus se encontra com um homem chamado Nicodemus. Esse Nicodemus era um homem que tinha um conhecimento teológico, um conhecimento religioso profundo. A Bíblia diz até que ele era um príncipe do Deus. Isso significa que ele tinha doutorado, pós-doutorado, uns dois ou três pós-doutorados em tantas outras coisas da Bíblia. Mas aí Jesus, ele chega até Jesus de noite, talvez para se esconder, não queria que ninguém o percebesse procurando Jesus e de repente ele não faz pergunta nenhuma, ele só chega em Jesus dizendo, mestre, eu sei que o senhor vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer milagres como esse que o senhor faz se não vem de Deus. Ele afirma uma coisa e Jesus afirma outra. Como se Jesus estivesse respondendo uma pergunta que não foi feita. Em verdade, eu te digo, Nicodemus, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E a conversa continua, ele pergunta, como é isso? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe, Jesus? Não, não é isso, não é isso que eu estou falando. Se você não nascer de novo, você não pode viver o reino de Deus. E a conversa continua e eles ficam argumentando e Jesus começa a explicar como é esse processo e por último ele diz, se você não nascer de novo, você não pode ser uma nova pessoa. em outras palavras, esse texto tão pequenininho, Jesus diz que o reino de Deus é daqueles que se tornam crianças, ele repete o ensino que ele fez a Nicodemus, você precisa ter uma nova vida, você precisa ter um novo olhar do mundo, você precisa começar tudo de novo porque talvez até hoje você fez pela sua própria perspectiva, pelo seu próprio conhecimento, com a sua própria maneira de ver o mundo e não se permitiu aprender e não se permitiu ser conduzido pelo Senhor dos Senhores e não se permitiu ser cheio de Deus na sua vida, absorvendo, aprendendo e vivendo da melhor forma possível do Senhor. então se você quer entrar no reino de Deus, você precisa ter uma nova vida. Então o desafio de hoje, o desafio dessa semana é você olhar para dentro de você mesmo e responder essa pergunta, a minha vida continua a mesma ou eu realmente já nasci de novo? Eu realmente já sigo os passos de Jesus? Realmente Jesus já é o meu professor, o meu mestre, o meu condutor, ele me guia e eu vivo no centro da sua vontade. Ele já é? Você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? é fácil olhar para a sua vida e aprender com a humildade. Se você já nasceu de novo, é fácil olhar para a sua história e aprender a perdoar. Deixar de lado o orgulho e momentos depois de que alguém te ofendeu, você está brincando, conversando, se alegrando com essa pessoa como uma criança. se você já nasceu de novo, é fácil olhar para a sua história e saber que ela é muito fácil porque tem alguém que está à sua frente te guiando, te ajudando, te conduzindo ao centro da sua vontade. Se você já nasceu de novo, você não entra em desespero quando a noite é escura, quando a tempestade lá fora está barulhenta e a janela bate e faz aquele barulhinho como se fosse vários fantasmas querendo invadir o teu terreno o teu quarto porque você sabe que tem alguém com você cuidando da sua vida cuidando da sua história você não está sozinho se você já nasceu de novo as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo uma nova vida está diante de você e você pode contemplar as belezas das promessas de Deus se cumprindo uma a uma diante dos seus olhos e aquilo que antigamente era uma conversa talvez poética romântica que você ouvia algum amigo alguém contar se tornou uma verdade na sua história uma experiência tão real que você não quer perder nenhum momento sequer perto do Senhor se você já nasceu de novo quando você olha para o seu coração você sabe que aquelas batalhas infindáveis que são promovidas pelos afazeres do dia a dia na realidade deixam de existir porque agora você entrega tudo nas mãos do papai e ele fará o melhor por você se você não nasceu de novo se você não nasceu de novo você acorda e aquela carga pesada esmagadora dos afazeres daquele dia te esmagam te trucidam te fazem olhar para o dia e pensar nossa o que será do meu dia como eu viverei como eu me conduzirei como eu chegarei até o final desse dia o que eu vou fazer se você não nasceu de novo ainda você pode estar no meio de um monte de gente mas o teu coração está vazio a tua vida não tem sentido o horizonte é escuro e o caminho não tem luz no fim se você não nasceu de novo quando você olha para sua história todas as marcas são marcas de dor e você não consegue ver nada de bom e aí como se fosse hoje você consegue ouvir as outras crianças gritarem 19,5 19,5 19,5 e isso vai te esmagando aos poucos te destruindo segundo após segundo por isso o apelo do Senhor para todos nós hoje é se torne uma criança e fique segura nos braços do pai se torne uma criança e seja protegida pelo pai se torne uma criança e aprenda todos os dias com os exemplos do seu pai que te ama não desiste de você ao contrário talvez do seu pai que você vê todos os dias da sua mãe que você vê todos os dias esse entregou a sua história sua vida por você porque você é a pessoa mais importante desse mundo para ele eu queria que você fechasse seus olhos por um instante e respondesse essa pergunta para você mesmo será que eu já nasci de novo será que eu já nasci de novo será que eu já tenho vivido uma vida como uma criança será que os meus dias já foram transformados e todos os dias eu experimento uma transformação nova será que essa palavra bíblica lida hoje interpretada explanada tem a ver comigo ou apenas é um discurso que eu posso ouvir posso refletir mas não pode se aplicar a minha existência porque eu não nasci de novo eu na realidade nem tenho interesse porque eu quero ver no que vai dar eu quero ver o que vai acontecer eu não preciso aprender eu não preciso crescer eu não preciso mudar eu não preciso me conectar com o pai mas se ao contrário você ouviu todos esses versículos explicados aqui começou a olhar para sua história e descobriu que talvez você não é uma criança você não nasceu de novo mas hoje esse sermão foi para você essas coisas chegaram ao seu coração como uma resposta à sua história como uma resposta de transformação de renovo de resgate de vida de produção de nova vida de nova história se você é essa pessoa que hoje quer nascer de novo em outras palavras começar uma nova vida eu quero orar por você eu vou pedir para você ficar de pé onde você está e eu vou entender que você é essa pessoa e quer ter uma nova vida guiada coordenada sustentada pelo senhor não se coloca de pé onde você está e a minha oração vai ser essa senhor seja o pai que essa pessoa precisa seja a mãe que essa pessoa precisa seja seja o mestre que essa pessoa precisa seja o professor que essa pessoa precisa seja tudo que essa pessoa precisa para que ela seja conduzida ao centro da tua vontade posso orar assim então se você é essa pessoa coloca de pé e nós vamos orar agora eu vou pedir para que Deus te abençoe dessa forma para que você aprenda e nunca pare de aprender oremos senhor jesus nós como meninos e meninas agora nos colocamos de pé diante do senhor suplicando a tua misericórdia sobre nós porque por vezes nós temos trabalhado quando na realidade só precisamos entregar nas tuas mãos temos nos desgastado quando na realidade só precisamos confiar em ti por isso Deus nos ajuda como meninos e meninos meninas e meninos filhos e filhas nos ajuda a entregar a confiar inteiramente os nossos desafios sonhos família negócios trabalho planos projetos no geral ó Deus nos ajuda a confiar cada coisa dessa nas tuas mãos nos ajuda a olhar para nós mesmos e ao olharmos para aqueles que nos cercam reconhecer que mesmo quando às vezes eles parecem ser menores inferiores ou intelectualmente ou economicamente socialmente um status inferior eles têm algo para nos ensinar nos ajuda Deus a ver uma lição de amor e de bênção em tudo mesmo naquilo que não parece tão agradável uma doença que é a marca da nossa fragilidade um temperamento situações condições humanas que se apresentam mostrando a nossa fragilidade mas ao mesmo tempo intensificando o poder e a glória do Senhor como meninos e meninas filhos e filhas hoje nós dizemos juntos nos ajuda pai nos ajuda papai venha o nosso encontro e abençoa as nossas vidas de forma tal que no momento de solidão o Senhor esteja conosco nos tomando em teus braços e nos livrando dos males que nos momentos de conflito o Senhor esteja conosco nos protegendo que nos momentos de angústia de dor o Senhor mesmo seja o nosso consolo que nos momentos de desespero o Senhor se torne a nossa esperança seja um pai presente e que a tua presença seja evidente em todos os aspectos da nossa vida não nos deixa cegos a eles mas abre os nossos olhos para perceber o teu amor se declarando a nós a cada instante em nome de Jesus queremos ser como crianças em nome de Jesus queremos aprender como crianças em nome de Jesus faz-nos meninos e meninas que olham para o Senhor e aprendem em toda e qualquer circunstância em nome de Jesus amém e amém 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 Obrigado.